Olá, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, apresentou o programa Internet para Todos a prefeitos do estado do Rio de Janeiro. O objetivo é levar conectividade para milhares de localidades brasileiras no primeiro trimestre deste ano. A conexão será feita por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Lançado ao espaço em maio de 2017, o satélite é o primeiro artefato geoestacionário brasileiro de uso civil e militar. Vamos acompanhar a apresentação do ministro. Todos nós sabemos que a conjuntura econômica do nosso país, as crises são intensas, uma conjuntura econômica difícil, mas também nós começamos a retomar o processo de organização, a criar um novo planejamento de ações, a nos conscientizarmos em especial o universo da pesquisa, da ciência, das inovações, de que os recursos são fundamentais, mas para conseguirmos esses recursos temos que aprender a nos mobilizar com inteligência, com sabedoria, fazendo alianças fundamentais com os meios de comunicação, com os formadores de opinião, com os partidos políticos, quaisquer que sejam eles, a luta da pesquisa, da ciência, ela precisa ser superpartidária, ela não pode ter digital, ela não pode ter ideologia. E dessa maneira, governador Pesão, nós conseguimos encontrar caminhos. O Marcelo Morales aqui e o Ronaldo Camargo, da FINEP, lembraram bem a difícil situação que nos encontrávamos há dois anos atrás. Isso não quer dizer que estejamos em uma situação excepcional, não. A situação é muito difícil. Mas hoje nós podemos ter planejamento. Os restos a pagar foram quitados. Existe uma relação de verdade no diálogo com a sociedade. O que nos permitiu chegar a situações como essa que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, com a FAPERJ, em parceria com a FINEP, com o CNPq, com o Governo do Estado, com o nosso Ministério, trazendo uma luz no final do túnel, retomando novos projetos, assumindo compromissos de financiamento. e o que é mais importante, com a credibilidade de que o planejado será executado, com os pés no chão. Então, a primeira lição que eu deixo aqui e que tenho certeza absoluta carregarei comigo quando encerrar o nosso exercício à frente do Ministério, é que mais do que qualquer outro setor, a pesquisa e a ciência do Governador Pesão, ela precisa contar com o fundo perdido, recursos a fundo perdido. Não existe nenhum país do mundo que não consiga superar crises ou planejar crescimento sem investir em pesquisa, em ciência e inovação. As nossas universidades são de excelência, sejam as públicas, sejam as privadas, mas nós precisamos recursos públicos e existe hoje uma conscientização de parte das sociedades e que ela precisa nos ajudar a conseguir esses recursos. Para isso é muito importante transparência, para isso é muito importante austeridade, para isso é muito importante seriedade, para que a gente possa fortalecer essa parceria. hoje, o governador Pesão lembrou aqui, nós vivemos sob uma nova lei constitucional, uma lei chamada lei do teto. Existe um limite aqui, um teto e nós temos que lutar por recursos aqui. Se a ciência pesquisa precisam mais recursos, nós não vamos inventar recursos, nós vamos ter que tirar de outras áreas e é preciso que seja assim, porque essa é uma das áreas prioritárias do país. E é isso que nós temos conseguido, apesar dos cortes, nós temos algumas outras áreas que tiveram cortes muito mais significativos e esperamos retomar e conquistar esses investimentos. então a minha presença aqui hoje é para cumprimentar todos os atores que têm participado desse processo, dizer da enorme satisfação em cumprimentar a comunidade aqui no Rio de Janeiro e reafirmar ao governador Pesão não apenas dos compromissos, mas aqui manifestar a nossa disposição, já atender o seu pedido e examinar novos financiamentos para que a gente possa principalmente através da TINEP encontrar uma solução para projetos e problemas. Essa é a razão da minha presença aqui, o sentido emblemático da presença, simbólico para reafirmar, realçar, fortalecer a nossa parceria do poder público com a comunidade, poder público junto no plano municipal, plano estadual, plano federal, com as nossas principais instituições. Então, eu cumprimento a todos vocês, registro enorme satisfação de estar aqui presente e convido aqueles que puderem numa rápida apresentação que vai ter aqui para conhecer o programa Internet para Todos que será disponibilizado para todos os municípios brasileiros por conta do início de operação do primeiro satélite de propriedade do governo brasileiro, que faz parte também desse pacote de novos investimentos que essa nova conjuntura proporcionou. Esse satélite teve, está tendo um custo de 3 bilhões de reais. Num primeiro momento, governador Pezão, quando o governo, quando iniciamos a nossa gestão, esse investimento foi cortado, vocês sabem melhor que ninguém que existem poucas plataformas de lançamento do satélite, nós estávamos transferindo a nossa janela de lançamento de maio de 2017 para 2023 por conta desse corte, mas graça, e eu vejo aqui vários que ajudaram nessa mobilização, a mobilização da sociedade, do ministério, com outros agentes da sociedade, das entidades, nós sensibilizamos a equipe econômica, retomamos esse investimento, não precisamos prorrogar, protelar a janela de lançamento, mantivemos para maio de 2017, o governo investiu dos 3 bilhões, 2 bilhões e 900, 2 bilhões, o restante vai investir no presente ano, e a partir de agora, a gente tem de um satélite com 18 anos de vida útil, com a capacidade bastante grande, a oportunidade de ter um avanço extraordinário no mundo da conectividade. Fizemos já um convênio com o Ministério da Defesa, 30% dessa capacidade será utilizada pelo Ministério da Defesa, o que vai permitir o monitoramento de 100% das nossas fronteiras, isso significa melhor qualidade no enfrentamento do contrabando, do tráfico de drogas. fizemos já um convênio com o Ministério da Educação, vamos levar a banda larga para todos os equipamentos públicos de educação, sejam eles municipais, estaduais ou da União, gratuitamente, estamos, aliás, estamos, fechamos ontem um convênio com o Ministério da Saúde, no presente ano vamos levar já 10 mil pontos de banda larga para o equipamento de saúde, na educação serão 7 mil e a cada ano milhares adicionais e agora, a partir de hoje, liderados pelo governador Pesão e por sua equipe, cada prefeito vai poder levar banda larga a conectividade para localidades que mantenham conectividade no seu município. Isso é muito importante também para as universidades, para os pesquisadores, para a área rural, para áreas remotas, para periferias, trazendo condições de desenvolvimento para todos em condições de igualdade. Um programa também de inclusão social, de justiça social. de justiça social.